Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre as comunicações sociais. No dia da festa da Ascensão do Senhor, se celebra o Dia Mundial das Comunicações. Esse ano é no dia 1º de junho. Então nós queremos saber como é que andam as comunicações sociais no nosso país. Como é a situação? O aspecto ético tem vindo em evidência? Ou os grandes grupos de comunicação têm trabalhado de um modo inverso? Como é que tem sido a comunicação na Igreja Católica, nos vários meios que a Igreja tem? Nós trouxemos uma especialista nesse sentido, a irmã Paulina Joana Puntel. Ela é doutora em comunicação, doutora e pós-doutora em comunicação. Então nada melhor do que aproveitar a passagem dela. Ela mora em São Paulo, é gaúcha, mas mora em São Paulo, trabalha, é professora das universidades de São Paulo. Ela está passando esses dias aqui por Belém e aproveitamos para convidá-la para conversar sobre comunicação. Irmã, bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que é tão importante para a vida política, social, econômica, de um modo geral, porque tem a ver com a sociedade de um modo geral. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite e também a satisfação muito grande em poder, através desse grande meio que é a televisão, o meio de comunicação, poder estar chegando às pessoas, aos lares e falar de um assunto que muitas vezes nós somos absorvidos por eles, mas não refletimos muito, né? A comunicação a gente vive, a gente é, a gente realiza, mas às vezes a gente pouco reflete, né? Reflete, né? Muitas vezes existe o discurso teórico, mas muitas vezes o aspecto ético não vem muito em evidência no dia a dia, não é? Isso, e mesmo a compreensão do que seja comunicação, né? Nós temos, assim, pela facilidade, pelo progresso, o mercado, tudo isso que lança tantos equipamentos, tantas, essa parafernália, digamos assim, no bom sentido, dos meios de comunicação, mas o verdadeiro sentido da comunicação é compreendê-la como um processo, um processo de comunicação. Ela vai se realizando onde inclui o ser humano, né? Então, o sentido antropológico, e a gente vai também, nesse processo das relações, como é que a gente, então, utiliza os meios para facilitar essa relação. E eu costumo dizer, assim, dados de pesquisa também, que existem mais de 200 definições de comunicação. Mas se a gente for, assim, procurar, vai, 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 fazendo uma retrospectiva, a gente chega lá na definição básica de comunicação, que é o quê? É um processo relacional. Então, as relações consigo mesma, as relações com Deus, as relações com os outros, naturalmente, as relações com a sociedade. Na sociedade, nós encontramos, sobretudo, os equipamentos, etc., e é onde se manifesta a questão, se materializa a evangelização. Mas, nós vamos materializar, usar os meios de comunicação com qualidade, na proporção da vivência de comunicação que nós tivermos conosco mesmo, de coerência com o evangelho, digamos assim, com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E no alimento, também no cultivo dessa espiritualidade, que não é espiritualismo, essa espiritualidade de qual é o contato que eu tenho, qual é o objetivo da minha vida, qual é o elan que me sustenta, qual é a fé que me sustenta. Tudo isso, quando eu vou usar um meio de comunicação, eu vou transmitir essa qualidade, essa densidade, esse conteúdo. E depois a centralidade do homem, por exemplo, muitas vezes a tecnologia pode colocar menos o papel principal do homem, né? Quer dizer, essa comunicação deveria estar a serviço do homem, é o serviço da sociedade como um todo, mas o homem como centro, não é verdade? Isso, e uma das coisas que nos preocupa, e que quem está assim, bem engajado, também está notando, percebendo isso, é a questão de que, com toda essa tecnologia que está surgindo, muito boa, progresso humano, etc., mas a discussão, então, é, fica, qual é o celular mais moderno, tem mais facilidades, possibilidades, etc., e poucas pessoas estão se preocupando, como é que o ser humano está se movendo no meio disso? Estão mudando as relações, as relações familiares, as relações na escola, na educação, a gente é professora também, então, percebe pela juventude, é, e é necessário trabalhar o ser humano, não desligado das tecnologias, mas também não só reduzir as tecnologias de comunicação. Quer dizer, o conteúdo é fundamental. O conteúdo é fundamental, e a um certo ponto ele se funde com o tipo de técnica que a gente vai usando. Interessante. Vamos começar, então, esse ano o Papa Francisco escolheu, o primeiro ano que ele fez esse documento das comunicações, Comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. O que a senhora disse sobre isso? Antes disso, eu pergunto também, nasceu a exigência de um Dia Mundial das Comunicações. Por que um Dia Mundial das Comunicações? Ótima pergunta. Eu tenho muito prazer em falar sobre isso, Eduardo, porque tem uma história antes, né? E aí, nisso, a gente vê também o progresso da igreja. Primeiramente, a gente percebe que está ligado ao Conselho Vaticano II, que acabamos de celebrar 50 anos. 50 anos agora, né? O que acontece? A grande cabeça, inteligência, inspirada pelo Espírito Santo de João XXIII, colocou na pauta de um concílio... E São João XXIII agora, né? São João XXIII, muito bem dito. Então, colocou na pauta de um concílio o tema Comunicação. Olha, nós sabemos quanto é difícil fazer uma pauta para uma grande Assembleia. Imagina uma Assembleia Universal, né? Então, acontece que o Papa coloca o tema Comunicação. Eu digo que a inspiração, e ouso dizer também que foi a grande conquista do concílio, não menosprezando as outras partes, porque era natural que a igreja ia falar sobre... refletir sobre a sua natureza. Então, surge o documento Lumen Gentium, né? Ela ia falar sobre o culto, a liturgia. Então, já é próprio da sua natureza também. Ia falar sobre a palavra de Deus, Dei Verbum, né? Que nasce esse documento, que também é próprio da sua natureza. Então, a comunicação entrou aí como algo ligado à evangelização. Bem, então já foi um ganho muito grande. Mas acontece que a igreja estava bastante despreparada sobre a comunicação. Sobre esse aspecto. Então, acontece que houve, por exemplo, o documento intermerífica, que é um decreto, ele tinha 114 artigos. Foi cortado para 24. Então, isso a gente já vai percebendo como a comunicação era algo não só novo, mas não conhecido. Então, esse documento representa um divisor de águas, né? Quer dizer, como a igreja pensava a comunicação e agora como ela percebe que é algo, é um dom de Deus e também os meios de comunicação servem para a evangelização. Não é somente o sentido interesseiro, né? Mas no sentido de aproveitar o que o progresso, a inteligência humana, né? Cria. E aí acontece que a igreja, os padres conciliares não estavam bem preparados. Aí entra um outro papa, né? Que sucedeu o João XXIII, que foi o Paulo VI, com também, com uma inteligência maravilhosa e eu penso que bastante estrategista também, e percebeu que a igreja estava nesse caminho. Então, certamente terá influído no sentido de que se criasse um pontifício conselho para as comunicações. que iria, no futuro, né? Cuidar de fazer a igreja refletir e o povo de Deus também sobre a questão da comunicação. Mas também lá no número 18 do Intermerífica, falando que se celebre um Dia Mundial das Comunicações. Então, o Dia Mundial não nasceu mesmo do concílio, mas a pedido do concílio. E aí, a partir já de Paulo VI, todos os anos, o papa envia uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que, como você disse no início, se celebra no Domingo da Ascensão. E esse, porque Jesus fala, ir de evangelizar e etc. Está ligado, então, à festa da Ascensão. A partir, então, desse momento, os papas escrevem uma mensagem. E é o magistério da igreja, de como vai olhando a comunicação. Quais são essas diretrizes. Então, a gente, essas mensagens, elas são muito bem-vindas, muito queridas. Por exemplo, o Papa São João Paulo II, ele, 27 anos, a gente tem um livro onde recupera também as 27 mensagens. E até, em termos de pesquisa, a gente vai percebendo como a igreja vai se abrindo para a cultura. E para realizar uma coisa muito importante, que é o diálogo entre fé e cultura. Porque o Papa Paulo VI, no documento Evangelii Nonciandi, ele já diz assim, o grande drama da nossa época é a ruptura do diálogo entre fé e cultura. Então, iam de formas paralelas. Quer dizer, a igreja foi se abrindo de maneira que ela foi... E hoje é cada vez mais importante esse diálogo, né? Mais importante. Nosso programa chama diálogo justamente porque é procurar abranger as várias realidades sociais. Bom, então, o nascimento, a história do Dia Mundial das Comunicações está ligado ao concílio. E daí por diante, os papas, como eu disse, escreveram mensagem. Bento XVI, nos últimos anos, falou muito sobre a questão da cultura digital. Muito mesmo. Dizendo que nós devemos descobrir a maneira cristã de estar nas redes. E é uma riqueza imensa, quem quiser, assim, tem os documentos, mas pode também no site do Vaticano, baixar essas mensagens, que são motivos, assim, de estudo. A gente está incentivando também para pesquisadores que fazem monografias, ou então até suas dissertações de mestrado, que se ocupem disso. Porque dá uma alegria muito grande, Eduardo, perceber que a igreja, nesses últimos tempos, ela está atualizada também nas teorias. Como eu disse, eu sou professora de comunicação e eu percebo isso. E é uma alegria perceber que um papa, por exemplo, percebe o quanto existe de potencialidade nessas redes sociais, por exemplo, e ao mesmo tempo o que nós podemos fazer. E aí o papa agora, Bento Francisco, o nosso Francisco, ele então nos brinda com a sua primeira mensagem que se chama comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. E aí a gente fica assim, porque se nós acompanhamos um pouquinho as humilias, os escritos do papa Francisco, a gente percebe que sempre o ponto alto dele é o encontro. O encontro, é. É a proximidade. E a facilidade da comunicação, ele é um comunicador por excelência, vamos dizer assim. Por excelência. Essa comunicação que a senhora estava falando, a gente nota essa proximidade, como ele consegue se aproximar também das pessoas. Das pessoas. Então, o ponto alto dessa mensagem vai ser também a proximidade. O papa começa falando assim, na sua mensagem, brevemente ele faz assim a descrição de um panorama de que o mundo está se tornando cada vez menor, parecendo por isso mesmo que deveria ser mais fácil fazer nos próximos uns dos outros. Só que, infelizmente, estamos vivendo muitas divisões. E ele elenca algumas dessas divisões. O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, de marginalização, pobreza, de conflitos, para os quais convergem causas econômicas, políticas, etc. Ele não deixa de falar isso, mas não é objeto de análise dele. É para criar o panorama. Então, ele vai dizer que, nesse mundo, os meios de comunicação podem ajudar a sentirmos mais próximos uns dos outros. E é muito interessante, Eduardo, que ele vai dizer assim, buscar um ícone, uma figura do evangelho, para dizer que é aquele que deve representar os comunicadores, que é o bom samaritano. E a gente fica percebendo, no decorrer, ele fala, então, muito bem, quem é o nosso próximo, que a cultura digital é uma estrada onde a igreja deve estar também. E ele fala umas partes muito bonitas, onde ele diz, a igreja deve abrir as portas e ser a casa de todos. E aí está também a cultura digital. As pessoas que nós sabemos, muito, que estão usando, usando, sendo, estando, na internet, no digital, muitas vezes a nossa juventude, senão a maioria das vezes, não tem objetivos claros, não tem direção, que é uma característica da pós-modernidade. Hoje vive essa dualidade, a facilidade da comunicação, quer dizer, a velocidade da informação, mas muitas vezes o conteúdo, a preparação para receber essa notícia veloz, vamos dizer, existe ainda uma lacuna. Uma lacuna muito grande. Como é que a senhora vê isso? Então, é justamente por isso que o Papa pega, ou toma, digamos assim, o bom samaritano, para dizer que os meios de comunicação, eles podem fazer tanto bem, como eles também têm seus limites. Serviço e desserviço. De serviço. E podem machucar. Então, quando ele fala do bom samaritano, a pessoa que está machucada lá no chão, ela pode também ser machucada pelos meios de comunicação. São se nós pensamos na violência, pensamos na falta de ética, pensamos na pedofilia, pensamos em tantas coisas que os meios de comunicação servem também para pessoas que não têm critérios ou consciência. Então, estão machucando as pessoas. Está agredindo a identidade das pessoas. E o que faz o bom samaritano? Primeiro, também a chamadinha, passam judeus e não faz nada. Não faz nada. Passam levita, que é um sacerdote também, acho que tem muita coisa para fazer, não faz nada. Passa aquele que todo mundo tinha preconceito, alguém da Samaria, o samaritano. Então, ele vai colocar azeite lá. O bom comunicador deve ser aquele que, através dos conteúdos, dá esse óleo, coloca o óleo nas feridas. Está a serviço. Está a serviço. E aí o Papa conclui com uma parte maravilhosa, dizendo que a imagem do bom samaritano, Enfaixando as feridas do homem espancado, pondo nelas azeite e vinho, nos sirva como guia. A nossa comunicação seja azeite perfumado para a dor e vinho bom para a alegria. A nossa luminosidade não provenha de truques ou efeitos especiais, mas de nos fazermos próximos, com amor, com ternura, por quem encontramos ferido pelo caminho. Não tenhais medo de vos fazer de cidadãos do ambiente digital. É importante a atenção e a presença da igreja no mundo da comunicação para dialogar com o ser humano de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo. A senhora acha que a igreja está preparada nessa comunicação, com esse evento hoje da tecnologia, com toda essa rapidez da informação. Como é que a igreja tem caminhado em relação a isso? Já que a senhora tem experiência também porque participa desses vários cursos, nas várias dioceses, também em nível de CNBB. Olha, dizer assim que a igreja está preparada mesmo não poderia afirmar, mas que ela está se esforçando para se preparar tem feito um esforço muito grande e isso é verdade, Eduardo. Porque, por exemplo, eu trabalho num centro de comunicação, Serviço Pastoral da Comunicação, lá em São Paulo e cada vez mais os bispos e pessoas interessadas nas dioceses, nas várias dioceses estão enviando sacerdotes, religiosos, leigos que atuam nas suas paróquias para se preparar para esse mundo da comunicação. E é maravilhoso como eles depois voltando conseguem também influenciar as pessoas das suas paróquias, continuam sendo os multiplicadores, né? Então a igreja, de várias formas, ela tem feito um esforço muito grande. É preciso ainda muito caminho, porque corre-se o risco do quê? De que agora, então, a tecnologia oferece tantas possibilidades, nós começamos a usar e às vezes não temos nem a linguagem própria para aquilo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando com a irmã Joana aqui sobre comunicação, a importância da comunicação na vida da sociedade hoje. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre comunicação. E a nossa convidada é a irmã Joana Puntel, que é doutora e pós-doutora em comunicação. Aproveitamos a passagem dela aqui por Belém para conversar, chamá-la aqui para o nosso programa para conversar um pouquinho. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre este documento do Papa sobre as comunicações, o Dia Mundial das Comunicações. Tem um trecho aqui, irmã, muito interessante, que ele diz assim, Tenho repetido já diversas vezes, entre uma igreja acidentada que sai pela estrada, é uma igreja doente de autorreferencialidade, sem dúvida prefiro a primeira. E quando falo de estrada, penso nas estradas do mundo, onde as pessoas vivem, é lá que as podemos efetiva e afetivamente alcançar. Entre essas estradas estão também as digitais, a importância da comunicação aí, não é, não? Congestionadas de humanidade e muitas vezes ferida. Homens e mulheres que procuram a salvação ou uma esperança. Também graças à rede, a mensagem cristã pode viajar até os confins do mundo. Abrir as portas das igrejas significa também abri-las no ambiente digital, seja para que as pessoas entrem, independentemente da condição de vida em que se encontre, seja para que o Evangelho possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos. Isso é uma referência muito interessante, essa necessidade que a igreja tem hoje, de não ficar dentro, internamente, mas ir ao encontro do homem, ao encontro das pessoas. Também as pessoas que não têm um referencial religioso, também as pessoas que não têm muitas vezes uma formação religiosa ou mesmo ética. Quer dizer, aquela pessoa, a senhora falava do bom samaritano, aquelas pessoas que têm necessidade. O que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso? Então, eu acredito assim que é uma passagem maravilhosa, que tem vários pontos de reflexão, mas entre eles essa questão da autorreferencialidade, né? Então, nós temos que levantar os olhos, ter os horizontes mais amplos, para perceber que não são só aquelas pessoas que vêm à igreja, que vão à missa ao domingo, etc. e tal, que nós precisamos dar atenção. Essas, sem dúvida, elas já estão ali, mas nós precisamos levantar os olhos para toda essa imensidão, que não tem direção, e apresentar o Evangelho. não tem direção, o Papa fala, então, assim, ali eu falo de estrada, por quê? Entre essas estradas estão também as digitais. Então, quantos milhões de pessoas estão nesse digital? E o que estão fazendo? É ali que a igreja deve estar também. Mas não uma igreja que se apresenta como autorreferencialidade. Eu vou porque eu vou arrebanhar mais fiéis. Não, eu vou porque eu vou apresentar o Evangelho, apresentar a proposta de Jesus Cristo, né? Mas que ela começa com o humano. Você já não vai fazer, às vezes, uma citação direta do Evangelho. Você vai estabelecer o diálogo, você vai trazer alguém para a vida, e depois dizer, olha, mas para continuar essa vida, precisa de Jesus Cristo. E aqui, então, primeiro olhar, que também no digital é uma das estradas onde nós precisamos estar. Então, a igreja fala assim. Depois, uma outra é... Como o Papa Paulo XVI falava dos sinais dos tempos, né? Quer dizer, que existem sinais onde a gente deve ver também a tecnologia, a comunicação, esses meios que chegam, devem ser a serviço do homem, a serviço da vida. Quer dizer, aproveitar, não demonizar muitas vezes as coisas, mas aproveitar esses elementos da sociedade moderna. Olha, já o Papa Leão XIII dizia, se estão usando para o mal, vamos usar para o bem. Depois também o Papa Bento XVI, numa das críticas que foi porque ele usava o Twitter, aliás, o Papa Francisco usa muito o Twitter, né? Usa muito. Então, o Papa Bento XVI respondeu assim, o Papa vai, a igreja vai lá onde o povo está, onde a gente está. La gente, ele falava em italiano. Onde a gente está. Quer dizer, não tenho que esperar que venham à igreja. Eu tenho que ir. E aqui, então, o Papa, quando fala assim, abrir as portas, etc., é a superação de preconceitos que nós podemos ter. Porque tem uma certa parte aqui, na análise do documento, que eu gostei muito e venho com referência a isso. Olha, dialogar significa estar convencido de que o outro tem algo de bom para dizer. Dar espaço ao seu ponto de vista, às suas propostas. E agora aqui, ó. Dialogar não significa renunciar às próprias ideias e tradições, mas renunciar à pretensão de que sejam únicas e absolutas. Olha que sabedoria isso. Quer dizer, eu tenho convicção, mas eu sou aberta para receber também aquilo que pode me enriquecer. Quer dizer, essa abertura que acolhe todos, que se relaciona com todos, também com diferente. O problema é de achar que só eu tenho a verdade e que é a única. O que eu penso é o único. Isso até para trabalhos de grupo serve. Então, alguma coisa muito, muito importante é a superação desse preconceito. Abraçar toda a humanidade. Depois, pensando, irmã, por exemplo, na questão da juventude, que tem facilidade com essa tecnologia. Quer dizer, se a igreja, se a sociedade está, vamos dizer, em oníssono, está ligada, está antenada, para usar uma expressão de hoje, com esse jovem, com essa jovem, quer dizer, o relacionamento, esse diálogo se torna eficaz. E você consegue passar a mensagem, porque aproveita desse elemento, que faz parte do dia a dia. Então, como a palavra de ordem da cultura digital é interatividade, a gente precisa descobrir uma maneira de envolver também os jovens. Uma vez que eles sentem que eles estão na sua plataforma, eles estão envolvidos, são criativos, e quanto mais você é coerente com o evangelho, com a vida, eles ficam com os olhos vidrados. Eu vi isso na faculdade, quando eu faço os links com algumas propostas. Porque apresentou alguma coisa que é diferente desses modelos que estão aí, que é só o modelo do consumo, da manipulação, de tanta coisa que eles não trazem. Quer dizer, apresentar essas propostas revolucionárias é importante. O jovem acolhe. Acolhe. Eu tenho, por exemplo, Eduardo, algumas pais que dizem assim, mas o meu filho está sempre na internet, essa questão aí de digital, que a gente não entende e tal. Aí eu pensei, até rezei sobre isso, porque são formas novas de método que pode também, às vezes, o não-diólogo sobre isso, pode ocasionar uma ruptura de gerações. Quando os pais vão falar de valores, os filhos não se interessam e tal. Mas, por exemplo, eu disse a uma senhora, se na hora da refeição a senhora perguntasse, não que o rapaz, o seu filho, sinta que a senhora está controlando, porque não vai fazer isso mesmo, controlar. Mas pergunta para ele o que está rolando, como eles dizem, o que está rolando nessas redes sociais, no Facebook e outros, o que está rolando? O que a maioria fala? Você já percebeu? O que vocês... Ele se sente envolvido, ele se sente aquele que está sendo pesquisado. Então, ele começa a dizer, olha, está encontrando, puxa, meus pais estão se preocupando, estão se interessando por isso, é a maneira que você encontra. Amanhã, quando você vai dizer assim, vocês não acham que podia fazer assim também? Aí vai ter credibilidade, está vendo? É a maneira também do diálogo, que pode ir crescendo, onde eles se sentem envolvidos. E uma vez, um sacerdote me disse assim, irmãos, os jovens não vêm à missa, eu não sei o que fazer e tal. Eu falei, padre, o senhor já fez um levantamento, quantos jovens tem na sua paróquia? Aí ele disse, não. Eu falei, pois faça. E a maioria dos jovens, se eles não têm internet em casa, eles têm no trabalho, isso está sendo cada vez mais facilitado, a acessibilidade. Pede para eles fazerem a homepage da sua paróquia. Mas o que vai pôr? Ah, no começo põe o horário das missas, os avisos, porque os jovens não vão deixar ficar nisso. Pede para eles. Quer dizer, dar confiança é fundamental, responsabilidade e confiança. Na segunda vez, eles vão dizer, padre, dá para a gente botar, não sei lá, uma poesia, faz assim alguma maratona, alguma coisa, onde é premiado aquele que vai ser contemplado aí. Olha lá, pela quarta, quinta vez, eles vão pedir, se eles não podem se unir um pouco em grupo, que não sabem dizer a palavra retiro, mas aí, dali a pouco estão pedindo a missa. Por quê? Porque eles estão sendo envolvidos, estão se sentindo úteis, úteis no bom sentido, estão se sentindo parte. Então, é esses métodos que a gente precisa ir descobrindo, envolvê-los. E eu chego a dizer mais, quando falo assim nas conferências, eu digo, olha, toda pastoral, seja qual for ela, precisa ter um jovem. E aí, alguém uma vez me... Porque traz a novidade, traz a dinâmica, a mudança. Eu falei, olha, eles podem não ter o conteúdo da pastoral familiar, mas eles têm as ideias de como fazer, e o conteúdo ele vai adquirindo aos poucos, participando. Mas participando, ele se sente útil, ele vai fazendo, ele vai movimentando. A gente precisa envolvê-los com aquilo que eles são capazes. É a linguagem. Eu acho que você atorou um aspecto importante, porque muitas vezes, quando a gente fala dessa tecnologia, desses meios, do conteúdo, muitas vezes, pode ser mais fraco, mais... Quer dizer, a gente parte mais do negativo do que do positivo. Enquanto que aproveitando esse positivo, a gente cria essa ponte, né? Quer dizer, constrói essa ponte, também no relacionamento desse diálogo, né? Sem dúvida. Por exemplo, falando para os professores, lá no Paraná, também, é difícil, eles estão em crise, né? Eu já mencionei isso, porque nós estamos numa transição, os alunos já chegam com as coisas feitas, pesquisadas. Então, um dos métodos seria este, você tem que despertar a curiosidade deles sobre um determinado assunto. Assunto. Tema. A curiosidade, porque agora, dependendo das escolas, mas com os tablets, com isso, eles estão entre eles. Por exemplo, numa cidade, tem o problema da água, chega e coloca. É um problema. Há água aqui. Vamos descobrir como é que a gente resolveria isso. Então, começa a interatividade entre eles, e o professor vai acompanhar, sem dúvida nenhuma. O professor já sabe, talvez, um pouco a resposta, mas vai discutir as respostas que vêm para solucionar aquele problema. como é que a senhora tem visto essa formação dos cursos de comunicação, de modo geral, do curso de jornalismo. Esses jovens têm sido preparados também para esse diálogo, para essa abertura, para essa preparação também, como conteúdo, como é que a senhora tem visto isso, já que a senhora trabalha diretamente como professora. Eu estou percebendo que os professores também precisam se atualizar. Primeiro, na questão da tecnologia. E segundo, é preciso que os professores tenham um pouco de conteúdo. Porque se eles não têm conteúdo, eles não sabem, por exemplo, o ético, não é que vai dar a aula de ética, mas um conteúdo ético para aproveitar todas as possibilidades, fazer o link, com algo mais... Por exemplo, eu dou introdução ao jornalismo, história e teorias. Não estou dando ética, mas estou no momento falando de ética. Por quê? Porque eu digo assim, olha, está vendo esse fato aqui que nós estamos analisando no jornal, o que vocês acham? Onde é que está a ética aqui? Onde é que está... Vocês fariam isso? Então a gente puxa, por exemplo, porque é o primeiro semestre, a gente realmente foca a questão da ética, a questão da credibilidade, a questão de não colocar uma coisa sem consultar as fontes, porque tem essa questão então do sensacionalismo e tal. Do sensacionalismo. Então o jornalismo, para chegar para o primeiro, ele coloca qualquer coisa e ele vai destruindo pessoas, fama, etc. E não é verdade. Eu tenho visto num grande jornal lá de São Paulo, já faz um certo tempo, um senador que estava muito doente, não vou aqui dizer o nome, estava mesmo para morrer no hospital. e esse grande jornal na internet deu a morte dele em setembro e o coitado morreu em outubro. Então eu faço atenção assim, quer dizer, você não checou as fontes. Não checa as fontes, seja qual for a pessoa. Então vão se multiplicando as fofocas, as mentiras, então isso é contra o verdadeiro exercício de um profissional jornalista, segundo a ética, etc. Então a gente vai formando isso. O papel da comunicação, o papel desse meio de comunicação. E a gente chega a dizer também, olha, vocês guardem esses princípios, porque nada pode fazer vender a consciência. Agora, lógico, vocês vão encontrar uma sociedade aonde predomina o sensacionalismo, o consumo e tal. Vocês precisam fazer esse discernimento. Eu vou vender minha consciência? Tem que ter esse entremeio também, porque você precisa do salário. Porque alguém dizia, ah, professora, mas se eu não assino embaixo, eu não recebo salário. É um dilema para eles também. Então a gente vai advertindo e vai dizendo, mas não perca isso aqui. Não perca. Então tem muita oportunidade. Agora, tocando nos métodos, já que tocou em jornalismo, é muito interessante. Olha, se nós não fizermos ou o MEC mesmo, alguma coisa que trabalhe os métodos de pesquisa, vamos ficar para trás. Porque, por exemplo, eu dou aula também de metodologia científica. Sim. Senhora polivalente. Ah, sim. Então eu digo, mas olha, a estrutura metodológica para um projeto de monografia ou de dissertação de mestrado, etc., precisa ter uma estrutura, delimitar o seu tema, objetivo, justificativo. Mas tem que ter a problematização, a pergunta fundamental. Depois vem uma resposta provisória, que é a hipótese, etc. E aí eu faço assim, esse desenho, uma argolinha depende da outra, uma argolinha depende da outra. Como que é o nome mesmo, professora? Concatenado. Concatenado. Aí eu fiz uma pergunta na prova, dei um tema e disse, faça a estrutura metodológica desse tema aqui. a maioria acertou, outros, estava o objetivo lá, a última coisa que tocaram, a problematização separada da problematização e coisa e tal, não tinha, ó, a unilinearidade. Aí eu chamei, eu disse, mas o que é? Eu falei, ah, professora, contanto que esteja aí. sabe o que eu comecei a pensar? Olha aqui, ó, o que você faz? Você puxa daqui, puxa de lá, o que é? A rede não é a mais unilinear, são os nozinhos que tem, né? Então você puxa, puxa, contanto que esteja aí. É outra lógica, Eduardo. Como vai ser? Não temos a resposta ainda. Mas está nascendo outra lógica de pensar. Em relação à ética, né? A comunicação da ética, a senhora falava, qual é, na opinião da senhora, mas pouco se pratica. Pouco se pratica. Porque a ética é algo que está dentro de nós e vem e começa com a parte humana. Passa a parte humana com o respeito. Aquela questão assim, a minha liberdade chega até onde começa do outro, né? Tem gente que critica isso, mas na verdade é isso também. Infelizmente, nós estamos perdendo o que significa viver em sociedade. viver com os outros. A sensibilidade ao outro, né? A sensibilidade ao outro. E é algo que nem é virtude. É algo do ser humano, do ser racional. Então, a gente está percebendo que, seja nos meios de comunicação, seja em tantas... É o sensacionalismo que vale, o lucro, né? Aqui eu não quero entrar no sentido que, para você mandar uma empresa para frente, precisa do lucro. Mas quando é que ele tem... Ele não pode passar por cima das pessoas. Dos interesses. Dos interesses da pessoa. Então, a questão é sempre o ser humano. A ética está ligada ao ser humano. Não vou fazer isso porque... É contra a ética, por isso porque... A ética está dentro de mim. Deu respeitar o outro. Até num plágio, eu falo para os meus alunos lá, né? Porque um mandou a colinha pelo celular dentro da própria sala, né? Não foi comigo, foi com outro professor. Então, hoje eu digo, desculpe, o celular não é mochila. Ai, professora! Eu falo assim, pois é, então eu conto essa história, né? Que uma aluna pediu para o outro aluno as respostas. E aí eu digo, olha... E ela respondeu, puxa, você tem tudo, né? E ele disse, é, eu sou o tal. Aí eu brinco e digo assim, olha, como dizia minha avó, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então, rola, rola tudo, vem ao descoberto, né? Vem ao descoberto, né? E foi parar nas redes sociais e a secretaria pegou. Então, zero e suspensão. Aí eu digo, mas não é por causa do zero. É por causa da falta de respeito e de ética que você tem que ter com você mesmo. Depois isso se alarga, empresas grandes e tudo aí o que tem na sociedade. Mas é a falta dessa questão do cultivo já nas pequenas coisas. Um outro caso, posso... No próximo bloco, a senhora conta o próximo... Nós vamos para o nosso apoio cultural retornar logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com a irmã Joana aqui, Puntel, que é especialista em comunicação. Nós estamos falando no final do segundo bloco, ela está falando um pouco do aspecto ético e ficou de dar um exemplo, não foi, irmã? Sim, porque muitas vezes, Eduardo, a gente pensa assim, né? Manuais de ética e vai procurar definições muito sofisticadas e tal e coisa. E a gente, no dia a dia, a gente às vezes não pratica a ética. E a ética precisa... Podemos, assim, culpar grandes organizações e isso e aquilo. Bom, esse já é o ápice da falta de ética de muitas ações, né? Mas a gente precisa educar as pessoas e a gente mesmo prestar atenção como nós agimos nas pequenas coisas da ética. Então, eu tenho um exemplo interessante. Um dia eu fui à farmácia e comprei uma medicação. quando eu fui pagar no caixa, precisava devolver-me 10 centavos. E não me foi devolvido. Fechou a gaveta e eu fiquei ali. E a pessoa, né? Era uma jovem, ela fez assim pra mim e eu disse, os 10 centavos. Ela falou, eu não tenho, eu não tenho troco. E ficou já se exaltando e eu falei assim, minha filha, porque ela é bem jovenzinha, eu falei, eu seria ridícula se eu fizesse questão dos 10 centavos. A questão, o problema aqui é que você ficou com eles sem me perguntar. Você se apropriou de 10 centavos. Ah, mas 10 centavos alguém poderia dizer, né? Ela não disse. 10 centavos? Mas é que eu posso me apropriar de 10 centavos como de mil reais e assim por diante, porque criam as atitudes, né? Então, ela disse, então, então a senhora faz questão, eu falei assim, não, eu não faço questão, só que eu gostaria que você dissesse assim, olha, eu não tenho os 10 centavos, senhora. A senhora faz questão? Eu ia dizer, não, minha filha, pode ficar. O problema é eu me apropriar daquilo que não é meu. Então, depois, contando em casa, uma funcionária nossa disse, olha, eu trabalhei num lugar, num supermercado, onde, às vezes, a gente tirava 200 reais por dia. Quer dizer, vai dar conta do que vendeu e o preço do produto. O que era mais ficou para o funcionário. Mas não é essa a questão. A questão é eu perguntar para quem é dono da coisa, seja ela pequena, seja não pequena. Claro que vai permitir. Então, essas pequenas coisas, elas nos calam muito. E eu digo isso nas classes também. Está ligado a comunicação, não somente a ética, mas a comunicação. A comunicação. Você partilhar com o outro uma determinada situação, colocar em comum e ver junto. Muitas vezes, se existem dúvidas, ou se você conversa com o outro, você pode ter um esclarecimento, pode ter, mas esse aspecto ético é fundamental. Ele é fundamental. E tem um grande teólogo que diz assim, a ética é como se fosse a casa, as paredes principais de uma casa. E elas estão começando a rachar. Gostei muito. A moral é o que você coloca dentro. Então, o que você vai colocar dentro dessa casa? Você vai colocar no banheiro, tem a escova de dente, tem isso, tem aquilo. Mas nós temos que nos preocupar que as rachaduras estão se alargando. quer dizer, a ética está começando a ficar rachada, está caindo. Nós temos visto, é verdade, isso é importante, nós temos visto os grandes meios de comunicação social como tem manipulado conforme os próprios interesses, a notícia, a informação, evidencia um tipo de notícia, diminui outra, coloca em evidência aquilo que quer destruir. Muitas vezes, como é que as pessoas que acompanham, muitas vezes, esses meios de comunicação são grandes e conseguem atingir a população, como adquirir esse senso crítico? Como você não ser manipulado pela informação e receber tudo sem mastigar, vamos dizer assim, né? Que conselhos, que dicas a senhora daria para quem está nos acompanhando também para ter um senso crítico em relação a essas informações, né? Muitas vezes, a gente tem visto os grandes meios de comunicação mais como um partido político do que um meio de comunicação que deveria estar isento e apresentar as coisas de uma forma mais universal. E é por isso que os meios de comunicação, eles representam, eles são, na realidade, uma força política e econômica muito forte. Então, os políticos, falo assim de forma geral, eles têm muita participação, seja através de ações, seja através de ter reprodutoras e facilidade na concessão, etc. Por quê? Porque eles sabem que é uma força política, E batem naquilo, né? E batem naquilo e vai formar opinião pública. Assim como também a questão financeira, né? Porque então, aí, corre muito essa questão do econômico, quer dizer muito. Mas, você tocou nessa questão do senso crítico. Pois é. é necessário uma educação para o senso crítico. E, naturalmente, que não é assim que você vai realizar isso de uma forma, como é que eu vou dizer, simplesmente colocando cursos. É muito importante ter cursos que levem em consideração também o aspecto do senso crítico. Porque só falar assim senso crítico, parece que nós temos um pouco a tendência de cair no julgamento, né? Então, a gente já avalia como negativo, como positivo e é hoje as coisas se misturam. No mesmo programa pode ter coisas positivas e pode ter coisas negativas. Então, é o senso da pessoa bem formada, né? A consciência que vai dizer, não, isso não é ético. Isso é. Agora, cada vez menos eu percebo, infelizmente, nas escolas que se faz isso. E percebo como também a opinião está sendo formada a respeito do que vem na TV. Eu mesma dei um encontro com professoras e analisamos, por exemplo, um capítulo de novela, né? Tem várias emissoras que tem novelas lá que não... E lá tinha algumas coisas que de repente as professoras estavam discutindo, se formaram dois grupos, porque um era a favor de que aquilo tinha acontecido. Porque é normal agora. É normal. Porque se relativiza tudo. Relativiza tudo. E o outro grupo defendia o valor. Então, veja, nessa questão do senso crítico, a gente está percebendo que é de uma necessidade muito grande, mas o senso crítico é em relação aos valores. O que é um valor para uma pessoa? Se hoje nós estamos achatando muito, infelizmente, né? Então, aquilo que é valor, por exemplo, vou dar um exemplo assim, às vezes se escuta, né, na televisão, nas novelas, a mãe que diz assim, você não é romã e ainda é namorado? Vai ser freira? Quer dizer, aqui tem várias coisas em jogo. Quer dizer, quem não tem namorado que vai ser freira? Não é porque eu sou freira, então. E quando eu digo para os meus alunos, não é porque não sobrou ninguém no mundo que eu fui ser freira, sabe? Eles ficam assim, ah, é? Não. Por quê? Porque o comum é pensar em outras, ou então a freira é uma pessoa frustrada ou que não teve vez no mundo, né? Eu quero dizer, vai formando a opinião pública cada vez mais. Então, para você saber distinguir, e aí entra o diálogo dos pais com os filhos no sentido de fazê-los participar. Porque se eles vão dizer assim, não, minha filha, mas isso não é assim. Ih, mãe, a senhora é uma pré-moderna. É verdade. Então, veja, com essa questão do diálogo, da formação do senso crítico, mas não tanto propagado assim como estabelecido o senso crítico, mas dentro da formação, da formação, da abertura desse diálogo, do diálogo que você vai fazendo notar. Por exemplo, a catequista que explica o que é a caridade. Tá, então aprendeu direitinho. Vai para casa, assiste as telenovelas, né? Eu não estou denunciando ninguém aqui, mas a gente vê quanto é a traição, o contrário daquilo que ela aprendeu no catecismo. Então, se a pessoa fica confusa, aí qual é o dever de uma catequista, por exemplo, o dever é dizer, olha, Jesus ensina assim, agora na sociedade nós o encontramos assim. Seria o certo? Não é o certo. Isso é formar o senso crítico. Confrontar, né? Confrontar como um modo de amadurecer uma ideia, colocar em evidência os valores. Quais são os desafios que a senhora, vendo toda essa realidade da sociedade de hoje, quais são os principais desafios da comunicação social, vamos dizer, verdadeira, né? É. Bom, depende, por exemplo, um dos grandes desafios é formar, educar-se para a comunicação. Então, educação para a comunicação. A gente tem até uns cursos onde coloca essas questões. Por exemplo, ser um professor, como é que você vai educar as suas crianças para a comunicação? Estou falando para seminaristas, como é que você, na sua paróquia, quando você for presbítero, como é que você vai lidar com uma educação para a comunicação? Que vai além de você saber usar a filmadora, saber usar as coisas, que é importante, mas o que você vai fazer com isso? E, primeiro de tudo, então, essa formação para a comunicação. Segundo, eu acho, assim, que a comunicação, também, muitas vezes, na igreja, ela entra muito na questão da concorrência, né? E da competição. E eu acho que, então, a gente, falando mais de igreja, nós nunca podemos perder de vista a meta, que é o reino de Deus. E, claro, eu vou, por exemplo, dar o melhor que eu posso aonde eu estou trabalhando. Mas também, porque é o reino de Deus que vai se propagar. Então, eu também fico contente com quem também está andando para frente nesse sentido, né? Eu acho que essa, essa, não perder de vista qual é a meta, e não ter essa autorreferencialidade é muito importante. Valorizar, não é? O conjunto. Valorizar. Agora, o mundo, ali nos meios de comunicação, está cheio, está evado, é dessa concorrência. Dessa concorrência. É desse chegar para o primeiro e não interessa se for verdade ou não, porque aquilo que nós falamos não vai chegar. E nós não devemos cair nisso, não é, irmã? Não. Como é que a senhora vê o papel dos meios de comunicação da Igreja Católica, né? Ultimamente tem se trabalhado muito, existem várias TVs, existem os jornais, as próprias dioceses, fazem boletinhos, fazem rádios, tem muitas, né? Como é que a senhora vê a importância desses meios hoje? Mesmo também a imprensa, não é? Como tem as paulinas, as paulicas, as várias imprensas católicas que também procuram levar essa boa nova, levar essa notícia. Como é que a senhora vê essa importância e como é que tem sido trabalhado isso? Olha, a importância reside no fato de que tudo isso está dentro da Igreja no sentido de seguir as pastorais, enfim, a Igreja Católica. Então, significa uma abertura da Igreja para a comunicação. Então, muito positivo tudo isso, né? Agora, é preciso também preparar-se para isso, porque muitas vezes a própria Igreja usa os meios de comunicação não respeitando muito a linguagem, né? Então, fica novamente naquele emissor. Eu tenho a verdade, eu tenho o conteúdo, mas não dialoga, né? Então, vão de formas paralelas. Por isso, a insistência da Igreja, agora, ultimamente, em formar as pessoas. Formar não é só fazer um curso sistemático, é cuidar dessa parte, justamente, que tem que ser evangelizada, que é o ser humano, que vai receber uma mensagem que tem que ser dita mais ou menos na linguagem de hoje. Existe um feedback, vamos dizer, né? A comunicação tem que ter um retorno, que é a pessoa... Tem que ter um retorno, a interatividade. E aí, muitas criatividades que os jovens podem nos oferecer nas redes sociais, por que não? Não é só dar informação disso, passar para ser comunicação mesmo. Agora, eu acredito que muitas coisas vão melhorar também na Igreja, a partir de... Foi agora publicado o Diretório da Comunicação no Brasil, pela primeira vez. Mais de dez anos que estamos trabalhando nisso, né? E, finalmente, chegou a conclusão... As pessoas já podem encontrar esse documento? Sim, já na Livraria São Paulo... das Paulinas, chegou. Acho que Paulo também vai chegar logo. Então, o que acontece? Acontece que tem diretrizes aí. Essas diretrizes, então, elas são as normas, não fechadas, mas para as atitudes que todos os meios de comunicação social da Igreja ou, então, que diz respeito à Igreja podem se comportar. Aí, cria um pouco de comunhão e não os atritos ou as competições que podemos correr o risco de realizar. Essa comunhão fundamental, né? É a comunhão fundamental e ela é muito difícil. Esses congressos, esses encontros que hoje em dia acontecem, né? Por exemplo, tem jovens comunicadores, tem os lá, que justamente tem sido realizados, vamos dizer assim, para trabalhar a importância dessa comunicação também, o conteúdo dessa informação. Isso, que leve a uma comunhão, porque a meta está fora de nós, né? A meta é o reino de Deus. Então, se essas televisões, etc., acompanhando a linguagem e tudo mais, elas se tornarem autorreferência, se tornarem protagonistas, elas não estão dentro. E esse diretório é muito importante porque no final de cada capítulo tem, assim, pistas de ação. Então, para ajudar as pessoas refletirem ou então tomarem algumas atitudes, eu acho que isso vai também colaborando para criar comunhão. Não é que todo mundo tem que falar igual, mas acontece que tem que seguir a pastoral da igreja também, as diretrizes, porque eu, infelizmente, eu posso usar também a fé, a igreja e tanta coisa, né? E eu estou fazendo o que eu quero. Exatamente. Isso é importante, né? Ter essa comunhão, como a senhora dizia. Essa comunhão. Depois valorizar esses elementos como a cultura de um povo, quer dizer, elementos positivos que existem na sociedade que devem ser colocados. Aquilo que a senhora dizia no início de cultura e fé estarem distanciadas, não deveria existir isso, deveria existir esse encontro, falando dessa cultura do encontro, né? Esse encontro porque você abarca todas as pessoas, envolve todo mundo. Isso. E cultura nesse sentido antropológico, né? A minha crença, as minhas vivências, o meu estilo de vida. Isso é fácil da gente compreender, né? Uma cultura do norte, uma cultura do sul, uma vida. Quer dizer, a verdade é sempre a mesma, mas a linguagem, como é que eu vou transmitir, expressar isso, vai mudando conforme as pessoas podem compreender. É verdade. A gente vê, por exemplo, uma região aqui como a Amazônia, a importância também que essa comunicação, que esse diálogo, que essa abertura chegue até os últimos confins, né? Como para usar a expressão, quer dizer, nos extremos, até os confins, também da região que é extensa, que é grande. Então, sabe Eduardo, que eu amo muito a Amazônia, porque antes que tivesse as irmãs Paulinas em Manaus e aqui em Belém, eu já vinha para cá fazer grandes reportagens para a revista Família Cristal. Olha aí! E ficava um mês, por exemplo, sozinha, né? Com a minha mochilinha, assim, que tinha a máquina fotográfica e também o gravador. Então, mas eu não tinha pontos de referência. Eu falava com o bispo, ou então com alguém de alguma prelazia, assim, e ia para a ilha do Marajó e fui para vários lugares. Lá no Amazonas, às vezes eu ia pelo Rio Negro, outras vezes eu ia pelo Rio Solimões. Então, é grande conhecedora da região. E voltava sempre com, depois de um mês, voltava assim com oito, nove grandes reportagens que publicava na revista Família Cristal. Então, a grande imprensa, não tinha internet na época, a grande imprensa que não sabia nada do Amazonas ou só quem vinha localmente aqui, presencialmente, que sabia, a Família Cristal levava para o Brasil inteiro. Olha que maravilha. Irmã, esse tema da comunicação é muito amplo, mas tenho certeza que quem nos acompanhou não somente no estado do Pará, mas aqui, o Amapá, o Maranhão, Rondônia, quer dizer, Mato Grosso, os vários estados ao redor aqui que nos acompanham também, acompanham a programação da TV Nazaré, devem ter se deliciado também com esse aprofundamento que a senhora fez nesse momento. Deixa uma palavra para o final que a senhora quer se dirigir para que nos acompanha. Sim, primeiro de tudo, Eduardo, quero agradecer pelo convite, por essa satisfação de poder falar daquilo que a gente tem paixão e já encontrei também um interlocutor que também é apaixonado pela comunicação, o interesse. Eu queria dizer a todos os telespectadores da importância da comunicação. então procurem assim se atualizar, procurem conversar sobre isso, não pense que é só para quem está estudando, que é só para os jovens, todos, começa com as relações, as relações dentro de casa, o acolhimento, o encontro, ou não ter a última palavra no sentido que a gente não possa ser, não pode modificar, como diz o Papa aqui, não ser assim, a única, a absoluta, isso cria comunhão, cria relações. Eu quero parabenizar também aqui a arquidiocese e outras dioceses aqui com vizinhas que estão assim fazendo um esforço grande para que a PASCOM se desenvolva, em alguns lugares está sendo criada e são jovens que vão influir certamente muito mais do que no passado, vão influir nas suas dioceses a respeito da comunicação. e uma coisa muito bonita é a seguinte, que Jesus Cristo é o perfeito comunicador, por quê? Ele primeiro manifestou o Pai, então ele foi aquele que comunicou o Pai, mas ele não é só aquele que comunicou, ele é a comunicação. Por excelência, né? é a comunicação. Então que Jesus Cristo comunicador nos abençoe, nos dê a graça e abençoe esse programa também que tanto bem faz. Muito obrigado. Obrigada, Fado. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Obrigada, Fado. Obrigada, Fado. Obrigada, Fado. Obrigada, Fado. Obrigada, Fado. Obrigada, Fado. Legenda por Sônia Ruberti